Só vamos, hein? Melhores momentos do Alan Zoga 2022. Enquanto eu mostro... Já levantou a mãozinha e o Harry deu uma risadinha, Jim. Caralho! Caralho! Eita, rapaz! Agora que não é! Agora vai! Não estou muito certo, não. Eu vou descer aqui, a rampa, você joga uma bola de neve. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Eu não, minha palma, Chico. Pode vir, pode vir. Gente, estou morto. Qual que é o nome da Zarya? A Zarya? Teconimamata. Não entendi, o que significa? O que está escrito, amor? Teconimamata. Sei lá, mano. Tecominamata. O que significa ter comi na massa? O cara não consegue, mano. Caraca! O cara é muito lerdo, mano. Olha o Dino com 12 mil, cara. Olha o foto, cara! Ai! 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 Ai, gente, essa fotinho dos meus amiguinhos. Ó, que fofo! Mano! 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 O cara pegou o conto. Ah! Mano, não dá, velho. Mano! O cara pegou o conto. O cara pegou o conto. Levante a mão! Não levanta a mão! Oxi! O Dino foi de base. Eu odeio esse tipo de jogo, mano. Você tem que controlar com o mouse e com o... O que está fazendo? Ah, tá, velho. Caralho! A moral que não era ele, velho. Por que que você ficou me... Ô, Dino! Por que que você ficou me... Ô, Dino fantasma! Por que que você ficou me seguindo, falando pra mostrar pistola e não foi fazer a transmissão? Com o caralho! Inferno! Ô, gente, mas assassinei o... Eu assassinei a porra do Dino, foda-se. Falei, mano. Pera, mas... Tu era o policial? Com a pistola, com a pistola. Ele ficou me seguindo. Ao invés de fazer as testes, ele ficou... Mostra pistola aí, manda pistola. Mostrei e dei tiro nele, achando que ele era bandido. Ele não tava fazendo o negócio? Não, mas mataram o... Caralho, que confininho aí, mano. Mataram o cara. Fabiano, foi o Fabiano. Mas não dá, cara. Mano, não dá, mano, Dino, velho. Sem palavras, tá ligado? Olha, você me matou, seu... Eu queria jogar esse jogo aí, mano, tem amigos. Bruxo! Matei... Como você me matou? Ô, tem um bagulho brilhante! Onde que eu te matei, louco? Eu morri, cara! Morreu do quê? Onde você foi? De ódio... Tanto ódio dividiu... Olha, cheguei na escada, pode subir? Agora tá na tela. Hum, tá pra caralho que você não avisa, porra. Você nem pra avisar, mano! É porque eu tinha ditado... Eu tinha ditado lá, mas a gente tava fazendo a tier list. Não, se deixar... Deixar... De acabar o vídeo e você não falava nada, mano. Pensei que era do vídeo. Armaria! Armaria! Você é um palhaço, porra! E aí, dou seringada agora ou não? Ah, você que sabe. Você quer me ter uma playboy? Acho que vale a pena uma seringada agora, só pra fazer aquela... Né? E ainda tá faltando aqui ainda, ó. Bora, bora! Bora, 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 bora! Boa! Hum, vai! 3, 2, 1... Ah, o quê? Comigo! Eu falei que era o Fall e o Alan, mano. Esse plot twist eu não esperava. Esse plot twist eu não esperava. Caraca, esse plot twist eu não esperava. Tem nem três meses, mano, que eu assisti a saga completa. Parabéns. Parabéns, Fall. Um abraço. Que isso, cara? Que grosseria, mano. Nossa, mano. Que grosseria, mano. Nossa, cara. Nossa, mano. Eu ainda tô estranho que enfio o dedo no cu do Homem-Aranha, velho. Mano! Caramba de contar, cara. Que... É verdade, é verdade. É verdade. Ai! Ai, ai, ai! Agora, no jogo de torre é muito bom, mano. Ai, que susto, velho. Só agora, isso, mano. O Alan postou. Isso aí. Trabalha bonitinho. Que porra é essa, cara? Safado, mano. Safado, mano. Safado, mano. Fala. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, que medo. Filha da puta do caralho, o jogo. Nossa. Nossa. Fala. Fala. Que que você tá fazendo aí? Tô batendo a masturbação. Fui pegar o que o Dino me mandou. Esse áudio é muito bom, mano. Esse áudio é muito bom. Mandou. O cara foi chamar o Zero pra jogar e perguntou o que o Zero tava fazendo e o Zero falou que tava... Tô batendo a masturbação. Fui pegar o que o Dino me mandou. Eu nem sabia que tinha chegado, mano. O Dino? Ele falou, Alan... Da hora, né, mano? Você... Você quer assistir aquele Ranking of Kings, né? É bom, esse é bom. Acho foda. Acho foda que você vai assistir. Esse é bom. Ele já mandou... Ele já mandou o... Do nada, mano. Ah... A bandana do Naruto, mano. Pra eu já ficar daquele jeito, né, mano? Me mandou, me mandou... Mano... Ele me mandou... Mano, na moral, velho... Ele é muito o Zé Ruela, velho. Amé! Ontem, eu vou pegar meus bagulhos... Aí, do nada, tem um bagulho do Naruto aqui. Eu falei, mano, que porra é esse bagulho do Naruto? Daí que eu me toquei que o Dino tinha me mandado. Sai, maluco! Todo dia é isso. Automate! Ah! Ai, cara, ele joga esse. Acho que eu quebrei meu fone. Seu porra, caralho! Não vai, mano, essa merda, cara. Calma, eu não to ouvindo, meu fone está voando. Ah, não, quebrou? Nossa, eu vou morrer, mano. Eu tô pegando o fone dele. Ai! Sai voando o fio pra um lado o fio. Capa, ele tá aqui! Ele mudeu meu cabeça! Ele mudeu meu cabeça! Eu tô segurando ele! Largue! Largue ele! Capa, eu te... Segura, me ajuda, bicho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Me ajuda! Pelo amor de Deus! Capa, cara! Ah, achei. Arquivos do imposto de renda. Aí eu vou ficar devendo, mano. Não, não pro imposto de renda. Que jogo que é isso? Travou? Travou. Cachou. Agora fingindo que ele travou também. Elder Ring? Gente, não travou. Só fazendo uma graça, né? Quer dizer, meu jogo travou. Eu não. Ô, apareceu que travou ou não? Marcas! Mete um cross-out pros amigos. Ô, Vinícius, na moral, Vinícius. Você é a porra do desenvolvedor do cross-out, cara? Hein? Fala pra mim, cara. Porque eu tô ficando louco já, Vinícius. Você tá desde o começo da live falando desse cross-out, mano. Pior que ele tá falando mesmo. Ele tá. Olha o histórico dele. Já jogou o cross-out? Cross-out lançou. Alan, jogou um novo lançamento chamado cross-out. É cross-out? Vai um cross-out, não? Vamos jogar cross-out. Mete um cross-out aí. Vai, né? Joga cross-out. Tá de graça, mano. Você é bom demais. Joga cross-out. Joga cross-out. Eu dou mil bits. Três vezes para ele. Ou seja, três mil bits, né, Vinícius? É melhor, né? Vai um cross-outzinho aí, man. Eu tô chorando. Caraca, o que é isso, mano? Já viu o game novo? Cross-out o nome, mano? Eu vou desmaiar, mano. Meu treino do game novo. Cross-out o nome. Alan joga cross-out. É muito fã de cross-out, cara. Daí depois eu vi. Daí mudou. Eu tô realizado. E daí, man, esforço pra nada. Caralho, Vinícius, eu fiquei triste. Eu vou até te dar um sub de presente que você merece, mano. Se você olhar a bola dele, você vai ver... Caralho, o cara ganhou um sub, mano. Ela tá pequena por causa do que o frio diminui, mano. Agora, se eu for no calor, você vai ver que a bola tá... Ah, na verdade, o nome desse cavalo é Raquel. Tá, esse cavalo em específico, eu acho que ele não tem bola. Acha nada. Acha nada, a vida é uma só. Mano, eu quero saber por que chama Plástico Filme se eu nunca vi nenhum filme que tenha esse plano. Mano, é entancável, isso aqui é entancável. Que Plástico? Bolha? O filme, burro. Que filme, galango? O plástico, porra. Não, o filme é plástico? Tá zoando, né? Caiu, maldito. Não. Não dá, mano. Na moral. Calma, eu tenho que passar aqui com bastante cuidado, senão quebra, isso daqui é muito frágil, meus negocinho. Calma, calma. Nossa, a qualidade de vídeo no Twitter. É melhor, né? Devolveu, devolveu pro Lee. Bola levando. De cu. Tá na grande área. Afasta de cu pra trás. É esse canteio. Ele afastou com a perna. Não, a correção. A correção. É de se explicar, né? Ele se afastou com a perna. Ele afastou com a perna, pra deixar claro, né? Que, pô, não foi de cu. Cate, calma. Ó a lojinha. Vamos entrar na lojinha? Vamos sair da lojinha? Tá bom, fala, fala, fala. Opa. A gente tá falando isso. Fala, não, vem com isso. O que você acha? O Ala vai ser o desempate. O Ala vai ser o desempate. O Cap é um criminoso. O mundo de insono do umbigo desse cara. Não, não, não. O Cap é um criminoso que gosta de comer essa merda de que pizza de estrogonofe aí. Não. E ele fala que tem que ser só de carne. Calma, calma. E ele coloca queijo na pizza de estrogonofe. Fala aí mesmo. Calma, calma. Calma, calma. Não, calma, calma. Você tá espalhando fake news agora, cara. Calma, calma. Você falou agora, rapazinho. Eu tenho um clipe. Você falou, cara. Entendeu? Eu tenho um clipe. Eu tenho um clipe. O que você tá falando, Paulo? Se é o Michael Jackson, você tem clipe, cara. Eu não tô falando você, não. Eu não tô falando você, não. Eu não tô falando você, não. Calo. Alan. O Ala vai se empatar. Alan. Não tem como o Ala se empatar. Ele é paulista, velho. Ele vai fazer xixi das colegas culinárias, mano. Ele vai se empatar, ele tem que se empatar. Como que não? Ele tá do seu lado, Dino. Não tem como. Nada, nada, nada. Tem nada a ver, mano. Nada a ver. Ela tem que responder. Alan, na sua frente, tem… Os caras numa discussão sincera, né, mano? Mocotó e uma pita de estrogonofe. Calma, perfeito, Paulo. Você não tá falando isso. Perfeito, Paulo. Perfeito, Paulo. Perfeito. Mano, eu preferi o Mocotó, mano. Eu odeio as duas, como que ele tá do meu lado? Então vai. Vai, vamos ver, vamos ver. Vai, Alan. O que foi? Calma, gente, eu não entendi nada. Imagina, mentalismo, na sua frente. Uma geléia de Mocotó e uma pizza de estrogonofe. Você só pode comer uma delas obrigatoriamente. Qual pessoa come? Eu chuto a mesa e saio correndo. Cara, vocês estão presos no século passado da culinária, velho. Vocês só comem coisas clássicas. Ai, porque eu vou comer minha pizza de mussarela. Vai ser fudendo. É, o sacotó. Não experimenta em portas coisas. Tem um copo da loja de roupa, gente. Tá peticinho de mussarela, de… Eu tô em cima do Alan, mano. Ah, por isso também. Pega aqui. Pega aqui a… Deixa eu pegar… Mano, né. Tá caindo esse raio porque o dragão do raio tá perto de mim? Não tem nada a ver nisso. Tá, porra. Qual é esse cara? A boquinha de esgoto. Ativou os drops do Overwatch? Ativei, mano. Correu. Meio com 18 anos. Quer ver? É 18, né? Cadê meu rank? Como é que eu descubro meu rank? Olha lá, tá vendo aquele cara ali no canto? Ele é prata. Que engraçado. Eu ri de mim mesmo, Sojourney. Aponte mais para a minha cara. Você acha que eu sou um babaca? Para de apontar para mim! Caralho, eu não sou prata de verdade, inferno. É apenas um erro na computação. Você, vem aqui. Não, 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 não. Pare de lutar! Relaxa, eu não vou matar ninguém. Sai de mim! Eu tomei, eu tomei. Ai, porra! Ai, fodeu! Eu exalei. Era um… Não, como é um… Putz, como é um nome desse jogo? Que isso? Cara, eu acho que… Sabe o que que é? Imagina o elevador caindo. Você tá dentro do elevador. O elevador tá no 100 andar, no centagésimo andar, eu não sei falar. Ele tá no andar número 100, centagésimo, eu não sei falar, foda-se. Daí, o elevador cai. Caiu. Cara, pô, se o elevador cair do andar número 100 até o chão e bater, você morre. Certo? Aí que está a questão. Quando o elevador estiver prestes a bater no chão, você pula. Pior que tu passou mesmo, passei onde? Eu tinha essa mesma ideia quando eu era pequeno. Quando eu era criança. Agora eu era com 18 anos. Passei o pau na tua cara. Pior que eu acho que o God of War vai ganhar, viu, mano? Para de zicar. Zica não existe. E eu vou provar agora que a zica não existe. Ele zicou. Olha quem vai ganhar. Ele zicou. Ele zicou. Ele zicou. Não existe zicou. Ele zicou. Ele zicou. Ele zicou. Ele zicou. É, o Lula, mano, o que é que o Lula, mano? Senhor dos companheiros, vai ser um tesouro aqui. Isso é muito foda. Toda vez que o Alan Ray joga um jogo, ele repete as mesmas piadas, mano. Senhor dos companheiros. Onde é que tem o Lula, amigo? Ele falou a mesma coisa na outra vez, eu falei? É lógico, cara. Tem um martelo igual o meu aqui, não gostei. Tipo um brinquedo do Toy Story. Dela vai dando corda no brinquedo, assim, ó. Eu tô febrei um gorro, cara. Eu abri um gorro bem, ó. Um negocinho que tem a cordinha. Tipo um brinquedo do Toy Story. Dela vai dando corda no brinquedo, assim, ó. O cara ainda está com o rabo, tem 18 segundos no cronômetro. Thomas tá conseguindo agora que ele resolveu entrar pro jogo. Será? Engasguei alguém. Ah, eles não conseguem passar aqui. Eles tropeçam. Olha lá. Vem o próximo. Pode vir. Assim é bom. Assim é bom. Pode vir, meu anjo. Vem o próximo. Vem o próximo. Pode vir. Ai, mano. Eles dão uma tombadinha. Até hoje eu não entendi isso aqui, mano. Esse susto que o Alan tomou, tá ligado? Do moderador dele. O moderador dele tava no jogo... Sei lá, mano. Até hoje... Eu vou te banir, mano. Você nunca mais vai ser mod nessa porra esse server, tá? É a última vez que você vai ser mod nessa desgraça. O Damiani é muito tryhard, mano. O cara fez três estrelas, mano. Eu vou ter que ganhar dele. Dá licença. Oxe, começou... Que isso, Damiani? Vazou o teu perfil de... Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Vou jogar a série agora. Ó, aperto. Ah, mas eu morri? Filha da puta, me enganou. Mata ele. Mata ele. Não, não é pra fazer coração. É pra matar ele, parceiro. Mata ele. Mata ele. Aqui. Mata ele. Aqui. Mata ele. Mata ele. Entendi. Tá, 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 né? Perfeito, voltei errado. Eu não consigo matar ninguém. Tava fazendo barulhinho de... Aquelas nevesinha que você balança assim. Tu queimou no teu roleplay ou não? Hã? GG, mano. GG, mano. GG, nice. Semou também ou não? Hã? Merda. Vai ficar cuspindo, não faz? Nossa, vai ficar cuspindo. O que é esse, mano? O pet ficou nice? Não, não é calvo não, chat. É que a luz entra pelos meus fios capilares. Se eu apagar a luz... Aí, ó, viu? Eu não fico calvo. Fica, não. Não tem como escapar. Esse que é o tijolinho. Tá, porra! O cara ficou com a cabeça de tijolo, mano. A criança aqui tá bem. A criança tá bem. Hã? 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 Ficou com o cara do jogo? Gente, isso aqui foi do jogo. Foi do jogo! Achei que tinha crachado o meu pc. Mano, achei que tinha crachado o meu pc. Ô, Remy, eu não tô entendendo a situação, mano. Cátia, ele deitou entre eu e o Stream Deck. Olha eu aí, ó. Carregando tudo, fez um de ser um puta gostoso. Olha lá, olha lá, é agora! Eita! Opa! Caralho, é muito grande. Olha, 3D! 3D! Caralho! Nossa, eu tô ficando espremido aqui, gente. Abaixa, abaixa. O que tá pegando? Calma, calma. Ai, pronto. Olha! Ah, se eu ficar muito preso, eu vou aceitar uns back. Polícia Federal, back. Você gosta de amor, Manito? Você gosta de amor? Adoro amor, Manito. Adoro muito amor. Você gosta de amor a minha piroca? Adoro, eu sou piroca também, Manito. Adoro. Manito, você gosta de piroquita? Tens a piroquita, Manito? Não, Manito, anacondinha. Você gosta de anacondinha? Não, serve anacondinha. Não, serve anacondinha. Não tem menina pra quem é pequena, né? Serve anacondinha. Gosta de anacondinha. Você gosta? Ela gosta de piroquita. Calma aí, chat. Eu tô acelerando o passo aqui. Mas aí, Alan. Ele tá com a bola, cara. Ele arremessa a bola, mano. Na moral, o machado é uma bola. Tenho certeza que o Alan usa perfume amadeirado. Usa, né, mano? Todo mundo que chega perto de mim e fala Ai, que pau, gostou. O Silex é do Attack on Titan, né? Vamos jogar ela. Isso é pica. Obrigado. Oxi. Aí, 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 não, Alan. Tela azul, mano. A cara é dele. Esse clipe aqui dá uma ideia muito foda, mano. Em cima de um monte de menino e apareceu uma notificação lá. Quando você tá com fama de tarado na cidade. Cara, o meu personagem ficou conhecido como safadão, cara. Vai se fuder, porra. Até as oito é o caralho. Até as sete e quarenta e quatro. Morreu, mano. Mas tu tem que botar um pouquinho de lubrificante. Dá licença, então, que eu... Alan, Alan. Passar na rodela um pouquinho de lubrificante. Ah, isso ficou bem molhadinho. Agora bota o pau aqui dentro de novo. E entra. Poxa, não dá pra entrar? Agora enfia. Pô, agora cai, né? Caralho. Mano. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Histórico médico. Qual o nome do paciente? Hector Munday. Médico da família. Doutor Charles Brown. O que eu tava cantando até agora? Alguém te perguntou como se foi seu dia. Meu gosto já tá 100%, hein? Fala pra você. Meu gosto, meu cheirinho. Também, depois de tirar tanto pó. Boa tarde, Charles. Como é que vocês estão nessa tabela? Gente, vamos abaixar o... Gente, a farofa da GK aqui está insana. Eu quero pegar essa piada. Tá insano. Pessoal, não para. Gente, por favor. Ô, no, Bru. Pô. Gente, o pessoal não para. Alô? Eu quero pegar essa piada, Loi. Alô? Fecha a porta aí pra mim. Fecha a porta, tá? Isso, vai encostando. Mano, pessoal, não fizeram um isolamento bom aqui, chat. Porra, não tomei um de dano, hein? Você ouviu, Rufau? Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi, seu Diego Otano. Não, não me enche o saco. Caralho. Que? Ai, que vontade de beijar uma boca. Que? Ô, eu vou... Eu vou... Vou matar todo mundo. Sai, porra! Ai! Eu me matei. Vamos meter essa daqui, que é boa. A lua. O carro. O carro. Ah, só falta a próxima ser as rodas. E depois a próxima ser roubadas, né? Daí é foda pra mim. Aí, ó. O cara fica se dando spoiler, pô. Ele fica se dando spoiler. O cara fica se dando spoiler. Caralho, mano. Na moral, velho. Não faz isso comigo, até babei, mano. A foto do Alan. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God, guys! A carinha de... State your name into the desk. Alan! 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 Caralho, cara. É que demorou muito a gravação. Desculpa. Vamos manter, né, mano? Agora, sign your name. Puta que paria. Olha o teu gêmeo. Quem que é o gêmeo? Sadhack? Eu... Cara é igual, cara é igual. Eu já vi, mano, os caras falando. Cara é igual. Cara é igual, cara é igual. Cara é igual, cara é igual. Ele me conhece? Meu primo, cara. Pupu! Top 1 Argentina versus Top 1 Brasil. Por quê? O Sadhack é argentino? O que passou? Mentira! Esse aqui era brazuca, mano. É argentino, Sadhack. Bré pelo sub, mano. Ele é argentino, mano. Eu falo muito espanhol, porque sou muito, mano. Que passa? É Paulo Bras... Eu já vi os caras falando, mano. Chet, meu irmão argentino chegou, mano, tá? Ele chegou, mandou mensagem e falou que passa? Eu falei que passa, mano. Tô perdida. Por isso, cara. Esqueci. Ai, a vacininha! Vai machucar muito. O cara é doente, cara. Caralho, ela é... Ela é incrédula. O jogo tá congelado. O jogo tá congelado. Isso, velho. Por quê, velho? Vamos fingir que o Neymar postou um story. É, finge que o Neymar postou um story dele assistindo. O Alan jogando futebol. Tá, tá, tá. Pronto, gente. Voltei. A gente tá com... Chate, o plano. O plano. O grau. Mano, eu não acredito, velho. Mano, 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 mano. É sério isso? Você viu? O quê? O quê? Me manda a print, manda a print, manda a print. O Neymar postou um story, gente. É sério, vai. Mentira, para, Neymar, para. Mentira, 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 mentira. Caraca, mano. Mentira, mentira. Me manda a print, manda a print, manda a print. Eu sigo ele, cadê? Mano, olha, manda a print. Apareceu o 5x0 que eu fiz no aula ali. Mentira, mano, que o Neymar tava vendo, mano. Ai, então não é. Tô entendido, velho. Espelha da puta, né, mano. Escavador, velho. Mentiroso, cara, na moral, velho. Caralho, chat, vocês são muito idiotas, velho, na moral. Seu pau no... Ô, louco! Toma, então. Pra ficar esperto, parar de rolar palavrão, coisa a pé do caralho. Cate, fecha o olho aqui, hein. Ô, muta. Eu te amo. Mua! Oi, gatinho. Vem cá, mãe. Você é tão linda. Tô apaixonado. Quem sofreu nessa parte, eu peço desculpas, mas eu vou mostrar como é que se passa de primeira, tá? O cara morreu. O cara morreu. Eu não achei assim não, Alain. Nossa, que pequeno. Por que ela disse? Por que que não tá mudando minha voz? Alô? 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 O cara é de rindo. Caraca, o tiozé, eu subi. Eu sei que ele é seu filho, mas eu casei com você e não com seu filho. Ahn? Caiu. É, mas o Vasco subiu, cara. Não, eu acho que a Maitê postou no Twitter que a Kel tava aqui em casa, né, amiga da Maitê? A Maitê postou no Twitter que ela foi embora, né, mano? Deu uma menina, comentou meus sentimentos. A Maitê postou no Twitter que ela foi embora pra casa dela, cara. Calma, né? Não é assim, né? A gente tá sincronizado! Caralho! 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 Um Panetone! Um Panetone! Um Panetone! Você é um homem de coragem, hein, gente. Um filho que faz jus à paz. Observando... Observando... Caralho! 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 Achei o negócio! Muito culpas! Muito culpas! Dá pra ir? Vamos aí, pô! Caralho! 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 Não condigo com esse Alan do passado, tá? Não condigo? Ó, ó, ó lá, ó lá! Ó as crianças gritando já! Cara, quem que tá gritando aqui em casa, porra? Depois eu esfaqueio todo mundo nessa porra, velho. Caralho, o que eu falava, Marco? Mata a paz. Pra lá, pra lá, pra lá, não dá, não dá! A avó tem ali, né? Você é a avó do quarto, gente, desculpa. Eu fiquei triste, deixa eu ir falar com ela, mano. Eu não sabia que era a minha avó. Eu não sabia! Cara, olha o que tá acontecendo nessa cara! Bot-me, bot-me, bot-me! Botaram a mão na bola do Alan, vamos! A bola na mão do Alan! Eu vou ficar maluco, doidão, doidão! Eu vou ficar maluco, doidão, doidão! Vou ficar maluco, doido, doidão, doidão! Vou ficar maluco, doidão, doidão! Empacotou! Cara, se eu ouvir esse cara falar que empacotou mais uma vez, mano, eu vou empacotar na vida real. Vários barcos chegando na minha posição. Eita, porra! Empacotado! Mas se você tiver a chance de escapar, eu lhe imploro, vá! Volte pra pau! Viva uma vida simples! Não, a vida em pau é dura, mano! Mano, eu jogo Anistar Del Valle, aí eu coloquei... Aí tem lá, qual a coisa que você mais gosta? Aí vocês lembram quando eu tava criando meu personagem? Aí eu botei na zoeira, botei sexo... Aí eu fiz alguma coisa, fiz alguma coisa lá, aí eu peguei, aí eu peguei alguma coisa, aí apareceu tipo assim, que eu estava sentindo um gosto de sexo, um estrela, não, eu peguei alguma coisa, aí apareceu, você está sentindo um gosto muito grande de sexo, aí eu comecei a dar risada, mano, eu ia tirar uma foto, eu ia printar e botar no story, mano. A estrela, aí a minha namorada apertou sem querer, tá ligado, aí saiu, mano. Ela apareceu, eu passei uns 5 no trino. Dependendo da região, é um saco, mano. Mas pra que que serve isso, cara? Tira a mão da mão, tira a mão da mão, tira a mão da mão que dá. E bota a primeira pessoa, bota a primeira pessoa. Aí, primeira pessoa. Isso. Eu não entendi nada. Ah! Ah! Socorro! O louco! O louco! Ai! Ai! Morreu. Sua vida é ciengente cego. Caralho, que susto. Achei que era a Granny. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Se esconde! Nossa! Esse vida é muito bom, mano. Esse vida é muito bom, eu já era nesse jogo. É um grito desgraçada. O que ele fez quando tem uma cena que ele tá jogando esse jogo aqui, aí ele mete um... Ele mete um... É só um jogo, Alan. É só um jogo, Alan. É só não ter medo, Alan. É só um jogo. Aí a bicha grita, ele começa a gritar que nem um louco. Mano. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder... Caralho, fiz o cara fumar um cigarro. Que o senhor tá fumando um Naruto, não um charuto. Fumando um Naruto. É foda. Porão diante. Portanto, tem catato com salto. É o quê? Pumba subterrânea. Portante, tem tacato. Mas a moral já, tá muito tarde. E aí, George? Tá muito tarde já. Ô, me perdi. O que eu tenho que fazer agora? Ai, que espilha de ótimo! Tem um clico muito bom dele chegando lá e da sapequinha. Calma. Eu li duas... Eu li duas mensagens diferentes. Calma. Tem um clico muito bom dele chegando lá. E da galera esperando ele. Eu quero ver... É que um cara falou da sapequinha, cara. Alguém falou da sapequinha logo embaixo. Pegou, pegou, pegou o refém. Pegou o refém. Leva, leva o palco. Leva o palco. Corre, caralho. Corre, caralho. Corre com o refém. Corre, caralho. Corre, caralho. Caiu o chinelo dele. Caiu o chinelo dele. Volta pra pegar. Corre, corre. Ali o cara. Ali o cara. Ah, bagana. Ah, bagana. Ah, bagana. Poxa, que Zelda é esse? Eita, eita. Faça o camulador, hein? Que que foi isso? Vai, vai, vai. Vai. Boa. 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 Nossa, o cara aí deu um chute na casa de alguém na torcida, mano. Eu também achei. Eu também achei. Ó, um caldinho de cana. Eu não sou muito fã de caldo de cana, sabia? Caralho. Caldo de cana. Que isso? Explodiu? Explodiu. Explodiu. Vamos perto de vocês ainda mais. Cara, eu muito tome, cara. Carinha dele. Olha. Ah. 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 Caralho. Caralho. Ah. Ah. Sai. 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 Eu travei. Nossa. Nossa, alguém me ajuda. Ele tá muito atrás de mim. Pelo amor de Deus. Alguém atira nele. Alguém atira nele. Caralho, moto bonita, mano. Veja na boca? Oxi. Essa moto é muito louca. Ô, fazer um cafezinho, chat. Alguém tá servido? Vocês tão sentindo o cheirinho de café? Mano, esse jogo é tão real. Apareceu um café na minha frente. Eu não tô brincando. Cadê agora? Onde é que o filho... Caralho, esse choro aí, mano. É o Travis Scott, mano. Quando ele nasceu. O cara já nasceu com alto tudo. Ai, cara. Vem, tio. Vem, tio. Bate em mim pra você ver o que eu faço. Vai. Bateu mesmo. E se o jogo falar que eu sou da lufa-lufa, mano? O que que eu vou fazer? Calma, já? Ai, meu Deus! Mas foi muito rápido, cara! Falou. Ai, eu tô tenso, mano. Parece que eu tô sendo indo pro Arroga. Caralho, nem lembrava. Tem que ser novo, meu príncipe. Ai, eu tô muito lento. Meu sorvete é muito grande, cara. É a vida real imita... Ah, vai logo. Que vida real, Dino. Sabe que não é muito grande. Não condiz com a realidade, senão... Sorvete, cara. O sorvete é grande mesmo. Eu gosto, eu gosto. Nossa, velho. Adoro chupar um sorvete. Lá ele... E a Maria, foda-se! Cara, a gente claramente não meteu. Claramente a gente não meteu Hexa. Cara, claramente a gente não é 100% Hexa. O cara tem um monte de coisa. Eu peço desculpas. É porque o Zovo, ele vem todos os itens. Esse daí não, ele é limitado, entendeu? Ah, eu não tenho Zovo, mano. O cara não se ajuda. O cara não se ajuda também. O cara não se ajuda. O cara não se ajuda também. O cara não se ajuda também. O cara não se ajuda também. Aperte T pra colocar óleo e chau no são. Vamos separar em equipe. Nós estamos em 5. Eu vou ter equipe 1. Eu sou da equipe 2. Eu sou 3. Eu sou 4. Cada um é 1 então, pô. Mas aqui eu me queimei, mano. Deu pra caralho. Olha, tá mó feio. Eu passei na bucetinha aqui. Como é que é o nome? Acho que é isso o nome. Chat, como é que é o nome? Não! Eu esqueci o nome do remédio. Era algo assim. Eu juro que é algo assim. Eu juro que é algo assim. Gente, eu falei errado. Mas... Nebacetim. É! É que eu falo zoando. Essa porra. Nebacetim. Eu sabia que eu tinha falado errado. Só que eu não lembrava o nome certo, mano. Eu não sabia que tinha azeite. Porque eu acabei de comer quesinho com a gente. Olha o estado de Fortnite em 2022. Ele está aqui vendo o Lyric. Ele está com o Goku. Aí o cara está matando animais. O cara está matando animais com o Goku com uma 12. Nesse momento, algo surge no céu e dá um Kamehameha. Goku morre! Goku está morto! Não! Mas não foi morto por qualquer pessoa. Foi morto pelo Homem-Aranha fazendo uma dancinha do Tik Tok. Mano. Ah, entendi. Dá pra virar a bola do jeito que você quiser. Tá, tá, tá. Caralho. Ele não sobe aqui, né? Ele não é louco. Dino, eu preciso de você! E... 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 Caralho! Caralho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O que que tá o... Feitosa? É Feitosa, mano? O cara da grande família lá. Eu esqueci o nome dele. Ben Sola, mano. Qual é que é o nome dele, né? Feitosa. Feitosa. Falei errado. Ó, você... Ô, Alan. Posso falar um negócio? Não. Posso. Eu vou falar. Ah, então porque você perguntou se foi o nosso suspeito principal no dia de ontem. Tem um erro, eu vou dizer. Registra o meu peidão. Puta que pariu, cara. Vem um pouquinho mais pra cá, se for possível, é claro. Como é que ele tá tão rápido? Eu só tô com um controle! É um e cada um. É os dois! É os dois, cara! O outro não funciona! É os dois! É os dois! Eita! É os dois! Cadê o item de arrumar? Cadê o item de arrumar? Eu guardei ele agora, gente. Alguém pegou? Ah, tá na tua mão. Literalmente na tua mão. Cara, é louco. Ah. Pareci uma flor, não vou mentir. Dá pra pescar? Aí, ó. Fala com seu pai. Sobe no... Mano, zero. Na beira aqui. Sobe aqui no bagulho aqui. Alô. Tá bem aí, Zé? Tá bem? Tá bem aí? Tá meio torto o pescoço. Vê se você consegue lembrar. Vou deslimbar da minha língua. Vou deslimbar da minha língua pra enrolar. Ó os irmãos! Ó os irmãos que tão com o demoninho no corpo e não para de entrar e sair, olha! Como é que achou que tava onde, mano? Na Vivara, mano. Onde? Vivara? Não é Vivara, não. Lá, ele. Vivara. Mano, ela é muito besta, mano. Vai, Pau! Corre, corre, Pau! Corre, corre! Gente, para de me chamar de cego, mano. Gente, será que se eu pular eu quebro a perna? Vai, cara. Pula logo aí. Pesta, vai, pula. Ah! Meu Deus do céu! Não seri da louca! Não!!! Tá com um gripe da moto! O cara vai ser o primeiro caso de covid psicológica do Brasil. O primeiro sintoma é a piroca diminuir 4 centímetros, se esse for o sintoma, vou com o convite já tem um tempo. Isso que o isho, vou te falar o isho e oculto. Ele matou um amigo dele, ele matou um amigo. Tati, que bosta, velho. Eu destronquei meu tórax. Cara, tem um cavalo, mano. Tem um cavalo, tem um cavalo aqui, mano. Quem que deseja... Seu filho da puta! Pega nós aí, aranha. Pega nós aí, aranha. Caralho. Puta que pariu, ela pegou. Ela pegou, ela pegou. Rocket League! Rocket League, se não é roubado! And the Game Award goes to… Valorant! E aí, gente? Eles estão olhando o quê ali? Eu tenho que jogar esse jogo ainda, né? Horizon Zero Dawn. O que que tá rolando aqui, mano? Não tô entendendo. É o maior climão. Tá, climão? Ali, ó. Tá vendo? Não. Boa. Aranha! Nossa, tem uma areia. Corre! Meu Deus, ele é muito grande! Eu matei ele só pra ele acordar pra vida, mano. Por que você matou ele? Cara, ele é uma múmia, cara. Pensa, pensa, pensa o trabalhão pra enfaixar ele inteiro. Aí ele apareceu, ele foi lá e... Pau! Tava fogo nele. É absurdo. Ah, granada! Granada no teu c... Nas tuas pernas, boy! Aí é foda, ó. Cara, o jogo é muito bonitinho. Foda lisinho. Claro! Travou. Meu PC deu tela azul. Ah! É só o homem falar, é só o homem falar. Caralho, quem da Argentina, que passa? O que é isso? O que é isso? Da Áustria, Bélgica, Brasil! Camarões, Canadá, China, Costa Rica, 7 e 0, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Equador, Inglaterra, Vinlândia, França, Alemanha... Faltam uns 30 minutos se você passar sem morrer, que a gente sabe que vai ser impossível. Então bota aí... Ó, Sub! Eu vou passar sem morrer só pra você ficar quieto, tá? Copiado, 5 em posição do 10. Mano, ele mora... Ó, ele tá assim no meu colo. Olha pra frente, Flynn. Cheiroso, puta porra! Gostoso! O que é que é o gostosão? Alan Zoca, né? Tusk, grapplos, 29. O Alan! Alan, não é o Alan Zoca. O Alan Zoca é o da internet, o Alan é o meu. Pau, entra no ônibus, vai mano. Google, Google PC, não entra no PC. Passa o taco pra cá, que eu vou matar esse cara mesmo. Calma, antes de tu me bater. Não, não vou te bater não, cara. Não se preocupe, não se preocupe. Só falar algumas palavras... Tomar no teu. É... Fornicação de ladinho é muito foggers. O Dick entrando e saindo, que é que dá, viu? Aí tu dá uma segurada no groups e dá ali na metelância mid-gap on. Vou de chupador então já, tá? Já chupa tudo, Dick. Bota a mão no pescocinho dela e tome microdiff. O foda é só quando o Dick escapa da pússia. Aí é o Megalu total. Que porra é essa? Como que entra no portal? Deixa eu entrar... Nossa, que da hora! O que que acontece? Deixa eu entrar... Eu sei, só vai pra outro lugar mesmo. Ah... Ah, foda-se o cameraman, né? Vai tomar no cu de vocês, caralho. Caralho! O Dino já domesticou um busão! É um busão. Lá vem a mesma piada. Assim que eu me sinto farmando madeira no Minecraft. Foda-se. Que isso daí? Minecraft 2018, mano. Tá farmando madeira, mano? Pra construir o quê? Mesma piada? Calma, eu falei isso mesmo. Mentira, não é possível, mano. O cara não consegue, pô. Eu falei a mesma coisa, mano. Ah, você tá brincando, cara. Eu sou muito previsível. Nossa, cara. Tô com vergonha agora, não vou falar mais não. Ô, ô, o que você acha dessa coxinha do Alain? Eu comia pra caralho isso aí. Eu comia de manhã, eu comia de tarde. Caralho! Eu comia acordando. Era... Puta merda, velho. Nossa senhora. Obrigado, Casimiro. Pode ir embora. Casimiro fica invadindo o Discord, mano. Na moral, cara. Uou! Olha aí, olha aí, ó. É assim que eu me sinto. O League My Balls ali. O League My Balls tava ali. Olha lá, você poderia, por favor, jogar pela janela meu sutiã que ficou aí no banheiro do quarto? Foi tão louco ontem, quando eu lambi sua tetinha e você foi ficando vesgo. Ficou tão vesgo que não conseguiu voltar mais ao normal. Rimos desesperado e fomos pro hospital. Era Scorner? Lembra quando o médico te levou pra uma salinha e provavelmente deu um remédio com sabor amadeirado? Eu ouvi você gemirar alto. Ai, que pau gostoso. Não faz essa vozinha, não faz essa vozinha, para. Para. Choramain! Você vai dar um soco na sua boca. Quebração dele, né? Choramain! O cara podia ter gravado, né? Ninguém sabe que tem persino cep, você vazou, mano. Você tem? Nem tem, claro que não. Já teve? Não. Você tem carinha de ter um simp no cep. Quê? Oxi! Um simp... O cara não consegue falar. Foda-se, mano. Também não quero falar mesmo. O gato... Oxi! Gente, é normal o gato fazer isso. Rapaz, acho que não é não. Ela é verde, mas é um azul também. Seis e hino sete, eu apareci no X-ray. Alguém quer alguma câmera? Eu tenho muitas. Eu peguei todas, eu acho. Eu até babei aqui, velho. Tava com o ovo na boca. Tava com o ovo na boca. Tava com o ovo na boca. Ah, é que, gente, quando esse jogo foi feito, né? Esse Mankind, eles me chamaram pra ser um personagem, uma inteligência artificial do jogo, mano. Confia. Ah, eles viram que não tinha inteligência suficiente pra isso. Toguro. Piada pronta, né? Ó, ó, 3, 2, 1 e... Errou. O lugar ficou nessa. Morrocos, Holanda, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Senegal, Sérvia, South Korea, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai... Caralho, todos os países vão falar essa porra! Caralho. O motivo da morte da mulher, da mulher dele, não falou, mano. Não falou nada da mulher dele, então. Só que era uma... O mesmo bug, a mesma piada. Tá brincando que eu fiz isso da primeira vez também? O cara é profissional, ele gosta de chupar um pai? Cara, acho que não é isso aí não, mano. Eu sou pai de família. Não, não é não. Tá louco, cara? Pelo amor de Deus, mano. Esse é o filho da puta que a gente tava procurando. É o Toguro? Não, em pleno do... Pior que parece o Toguro pra caralho. Toguro, desculpa, mano. Desculpa, velho. Desculpa, eu não sei como as pessoas são assim em pleno 2022. O problema é que eu vou ter que passar um fio dental depois, né? Mano, o bom de usar fio dental é que é mais fácil pra ir no banheiro, né? Bora? Vou dar play aqui, mano. Não, não. Com a pequena coisa, velho. Vai, vai, vai. Que que é isso? O que que eu faço? Vem, você está quebrando mim mesmo? A plaquinha, mano, que tem bomba. Deixa eu pegar a arma dele, mano. Eu não sou bobo, né? Se fosse uma maçã, eu tive que cortar um monte de... Meu pau no teu... Ai, caralho! Ai, que boor! Eu passei meu forno na cabeça. Tá vermelho. Olha que tá vermelho! Olha que tá vermelho. Vai fazer um galo. Vai fazer um coca. Gente, eu não tô entendendo nada até agora desse jogo, viu? Falar pra vocês a verdade. Nem eu, só a caneca. Caralho! Caralho! Rino. Cara, na moral, cara. O nome da faca é... Posso se falar? Ela se... É só um jogo, é só um jogo, é só um jogo. Isso daqui é só um jogo. Isso daqui são pixels que foram criados por entretenimento, mano. Isso daqui são coisas que não existem na vida real. Alan, fecha o olho, desliga o monitor e nada disso existe, LOL. Ele quer que mata ela! Sorry. Sorry. Você olharam que era um vídeo, era um jogo? O que é isso? Voltamos, chat. Que que é isso, cara? Essa fase é pica, hein, mano? Do caralho, mano. Nossa senhora, mano. O que é o Alan? Ai, meus coceiros tá joando. Peraí, mano. Eu posso processar? Será Amazon? É o... É... Pode, pode. Ah, não, o Twitch é deles, eu tava brincando. Vem x1 com o pai aqui. Vem. Ah, você vai descer? Vem aqui então, caralho. Vem. Ah, você vai subir? Não vem aqui, caralho, porra. Vai descer. Calma, relaxa. Tem tempo, tem tempo. Mano, futebol. Tem tempo. Tem tempo. Ele toca pro inimigo também? Não tem mais tempo. Vai, a faca, a vaca. Corta a vaca, mano. Que vaca, pô? Labrita, mano. Ah, é só esforrar. Eita. É só... Ah, lá. Porra, mano, pra quê, cara? Obrigado. Aí, eu fiz tudo isso pra tomar no queito. No cachorro. No quê? Quando investe, vai para os mil beats, pedi esse conselho três vezes e você não leu. Eu quero a irmã da minha ex. O que eu faço? Aí, a gente vai ficar esperando. Isso pra mim, irmão? Se você me perguntasse como passasse no Boss Welding Ring, tá ligado? Inclusive, Feliz Natal, ano de acompanhado. Só consegui mandar algo hoje. Por favor, não fala meu nome quando for falar da irmã da minha ex. Pô, mas você mandou no... Cara, você tem que avisar antes, Tony. Eu falei teu nome de novo. Gente, eu amo muito ele. Semana que vem... Não, domingo a gente vai fazer dez anos juntos. Caralho. Dez anos. Ó, falamos juntos. Pensando, cara. Boku no Hero. Boku no Hero, mas Hero Academia também, hein? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo amigo, no caso. Então... Boku no Hero, meu. Nunca é do PSG, mano, o técnico. Abel, Abel. Abel Ferreira. É o Boquetinho? O que é isso? É o que, mano? Eu sou o amigo que falaram. Deve ser o lixo. Não, você que é o lixo. Você que é o lixo. Vem, vem. Vem. Vem, toma, toma. Não, vem. Vem, não. Mais profundo e surpreendente. Cento de cento. Mano, obrigado pelos três meses, Raul, meu lindo. É nóis, é nóis. Sem, sem. Caralho, ela me imitou. Aí tá bom, ele me tomou mesmo. O conforto que der. A cara me diz que eles ficam mais calvos. Fica, mano. Fica. Pra desabituar o botão, mano. Nada a fazer. Pronto, não tem como desligar meu PC mais. Segurando o botão. Pode apertar o botão. Como vai ligar? Como é que eu vou ligar o PC? Galo, você falou, eu era um homem melancia. Mas, mano, aquilo lá não era uma hora. Não era uma hora. É a primeira vez que eu achei que fosse um beijo. Eu não consigo falar. Ixi, mano. Eu preciso sair, que o gato tá com o cacada gado. Sabe o quê? O gato tá com o cacada. Fala, fala. Ele só fica espumando. Ai, caralho, que susto. Ai. Vamos aqui, que cama. Mas ele quase me desmaiou, cara. Ah, me põe, chate. Três horas nesse jogo. Ele jogou igualzinho aquela puta que ele faz uma fobia. Não acontece. Caralho. O cara tá seguindo mesmo. Tem me seguindo. Tem me seguindo. Ah, me matou, filha da puta. Eu vou pegar essa fata. O que é isso? É o The Ring, entendeu? Ele bugou, né? Ele subiu no cavalo, né? É... Oxi. Tem a cuidado com o velho maluco. Cara tá rindo o que? Caralho, cara, na moral. Que velho maluco. Tem velho maluco aqui, não. E esse gritinho? O Zóquice tem que ser muito... O cara vai quebrar o jogo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Nunca falei esse tipo de coisa. Ele morreu. Ele quebrou o jogo. Ele quebrou o jogo. Pelo amor de Deus. Vem, goleirão. Vem, vem, vem. Ihhh, ihhh. Mano, sabe o que é o mais foda? Essa jogada que o Alain acabou de fazer aconteceu. Não sei se vai passar aqui agora. Não passou, velho. Não passou, tá ligado. Essa mesma jogada que o Alain acabou de fazer, o Mbappé fez igual, igual. Por que que sou eu, cara? Pega, pega ele. Olha a bola. Para revelar uma foto, você terá que usar um ampliador. O ampliador é um instrumento óptico que permite processar papel fotográfico. Foto, não floto. É preciso revelar o filme em muitas etapas. Esse é a peste que tá... Esse aspecto... Nossa, meu pescoço tá até durinho, mano. Não seria a sua primeira área sagrada. Porque ela é cantora, não é? Por isso que ela tem problemas em todo canto. Nossa, cala a boca, cara. Ai, meu Deus do céu. Armar um jogo de fardinha, de fardinha é ok. Porque nós somos julgados por gostar de trombone, tá ligado? Nossa, eu não consegui falar. Cara, acho que foi o meu máximo de palavras erradas em um período tão curto de tempo. Fica difícil. Remy. Remy, você apertou a música do Harry Potter! Pronto, desculpa. O Remy subiu no meu mixer. Foi o Remy. Caralho, esse Remy atrapalha a live pra caralho. Você que atrapalha a live, cara? Sai daqui! Pô, mano, eu não vi cisne na... Vocês acreditam nisso? Era a minha câmera, gente. Era o iPhone que... Eu me inscreveria. Então se inscreve aí, família. Lives da Lanzoca. Se inscreve, compartilhe. Ah, o TheCray. Eu tenho que jogar. Eu vou jogar isso aqui, ó. Vou jogar isso aqui. Clica no like. É isso aí, fam. Vou jogar o TheCray. Vou jogar o TheCray, mano. Ó, vou baixar a demo. Vou baixar a demo pra nós jogar de noite. Vou baixar a demo pra nós jogar de noite. Do TheCray. Do TheCray. E é.